Falemos agora de um outro livro, O Meu Pai é Alcoólico. Este é o título do livro que acaba de ser lançado pela Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas. O objetivo é chamar a atenção das crianças para as ameaças do alcoolismo e alertar os professores sobre comportamentos desviantes de alunos que vivenciam a problemática do álcool no seio familiar. A problemática do uso do álcool e outras drogas tem merecido uma especial atenção da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas que, em parceria com a jornalista Marlene Pureira, lançou o livro O Meu Pai é Alcoólico. Um livro que descreve uma história baseada em factos reais de uma criança que vivenciou a problemática do álcool no seio familiar. Eu considero o alcoolismo a endemia em Cabo Verde e que muitas crianças, infelizmente, têm um pai alcoólico com todas as consequências que isso significa em termos de destruturação da família, em termos de violência física e psicológica, em termos de insucesso dos filhos na escola e na vida. A autora do livro acredita que a sociedade não sabe reagir diante desta problemática, por isso, reage fazendo piadas. As pessoas fazem muita brincadeira com as pessoas que usam droga, vira vítima de piada mesmo, né? A palavra moqueiro, que eu uso ali em Bupai é moqueiro. É uma gozação, é uma ofensa, que além do próprio fato da criança ter o problema em casa, é reforçado pela gozação social. Esse livro é uma forma de mostrar que é um problema, que não é culpa das vítimas, quem usa o álcool é uma vítima, a família é uma vítima, os outros parentes são vítima e que existem condições em Cabo Verde para abordar isso. Marilene Pereira defende a introdução de disciplinas que ajudam os alunos a compreenderem esta temática desde muito cedo. Já a secretária executiva da CAD deixa um alerta para os professores terem mais atenção nos alunos quando apresentam comportamentos estranhos na sala de aula. De facto, a necessidade de darmos uma atenção às crianças em relação aos riscos, aos comportamentos de risco. Quem trabalha com as crianças devem estar atentas, não é? As pessoas devem estar atentas para essas mudanças de comportamento porque isto significa algo. Porque, repare, quem consome afeta a sua própria vida, não é? Estou a falar já de uma pessoa dependente, mas afeta quem está ao redor. E as crianças são obrigadas a conviver com os efeitos desse consumo excessivo. E quais são esses efeitos? Sabemos que quem consome, muitas vezes, acaba por exercer a autoridade através da força. As crianças presentes no lançamento mostraram que aprenderam com este livro e comprometeram que vão pôr em prática todo o aprendizado. A apresentação contou com a presença de alunos do 5º e 6º anos das escolas de Crides, Ica e Aldeias SOS.